Sr. Presidente, eu queria falar não mais nas redes institucionais do Presidente do Conselho da Administração, mas como um jornalista que está na profissão há 25 anos e faz, que tem esta como a única e a primeira profissão e faz dela uma profissão de sacerdócio. Eu compreendo, Sr. Presidente, que existem prioridades que devem ser atendidas antes nós também compreendemos e estamos solidários com as dificuldades económicas que o país vive, mas, Sr. Presidente, pensamos que merecemos, e não falo só neste momento da televisão, nós jornalistas, nós trabalhadores da comunicação social, operários, operadores de camas, realizadores, produtores, guionistas e outros precisam de uma atenção especial. Sempre que o Estado nos convocou, Sr. Presidente, nós dissemos sim, sem importo condições. Sempre que nos convocaram pelos grandes desígnios nacionais, nós estivemos lá para cumprir e assumir as nossas responsabilidades. Mas, para o que são, quando se atingem os objetivos, nós assistimos à festa da parte de fora. Não somos convidados para a festa. Esta comunicação social empenhada, ganha-se as eleições, antes das eleições dão-nos algumas coisas, e quando se ganha as eleições, esquece-nos. Mais cinco anos, lembram-se de nós, dão-nos mais um brinquedezinho, ganha-se de novo, esquece-nos. E o Sr. Alviroquim mostra-nos que esse ciclo em que recebíamos brinquedos descartáveis é um ciclo que vai ser abandonado. Aliás, o primeiro exemplo que o Sr. deu foi quando, pela primeira vez na história desse país, o Presidente da República impulsou os conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social. Peço, Sr. Presidente, como homem da informação, que foi durante muitos anos, como homem sensível às provas da comunicação social, faça, Sr. Presidente, alguma coisa por nós. Não podemos continuar a assistir às festas de comemoração do lado de fora. Não queremos ter privilégios, Presidente. Não queremos ter um tratamento diferenciado. Queremos que nos tratem como estão a tratar os professores, como estão a tratar os enfermeiros, como estão a tratar os oficiais de justiça. Não nos paguem salários milionários que o governo não consiga pagar, mas paguem salários dívidos. Olhem-nos com os outros olhos. Apostem na comunicação social. Ainda não devem ser apenas alvos de críticas dos governantes quando algo acontece mal. A responsabilidade é a vossa comunicação social. Mas quando tudo corre bem, dão-nos umas palmaria nas costas. Muito bom tarde, muito boa noite. E depois voltamos ao mesmo estado de angústia. Para terminar, Sr. Presidente, temos quadros que dedicaram toda a sua vida ao jornalismo. Estão a morrer alcoólatras pobres. Dá pena, Sr. Presidente, receber figuras que são referência do nosso jornalismo, que hoje vivem uma vida, com portanto a palavra, miseráveis. Estão dispossuídos. Não foram valorizados durante ao longo desses anos. Precisamos mudar, Sr. Presidente. E nós queremos crer que o Sr. Presidente vai dar uma ajuda muito importante para que se mude este quadro da comunicação social. E peço, em definitivo, que os investimentos não sejam mais feitos como no passado. Uma Câmara, duas Câmara. Façamos investimentos integrados, para que possamos ter uma televisão pública que funcione e prestigie um país forte, um país diretor em África e que não pode ter uma televisão nas condições que tem agora. Muito obrigado, Sr. Presidente.